Esse é o Capso e nós vamos falar do serviço prestado por uma agência à campanha do Lula que não consta na prestação de contas do PT para o TSE. Em tese, esse problema de faltar coisa na prestação de conta não dá nada além de meramente multa ou alguma coisa assim. Mas em tese pode ser usado sim para caçar a candidatura do petista. E eu vou te explicar porque isso seria importante nesse contexto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? A prestação de contas, vocês sabem como é que funciona. Os candidatos ao longo da campanha têm que prestar conta para o TSE de tudo que eles contratarem para a campanha. Cada candidato ganha um CNPJ ou precisa criar um CNPJ da campanha. Então aquilo fica tudo registrado, quanto ele gastou, quanto ele pagou, quanto ele recebeu. Fica tudo lá na prestação de contas do TSE. E o objetivo dessa prestação de contas é evitar excesso de dinheiro. Ou seja, um candidato que bote uma fortuna incalculável na campanha dele ou bote uma grana muito grande. Enfim, evita que um favor financeiro muito grande interfira na campanha. É lógico, sempre vai ter candidatos que ganham mais, que gastam mais na campanha, outros gastam menos. Mas ali você tem pelo menos um controle para evitar um excesso nisso daí. E veja, isso não é só sobre o fundão eleitoral. O fundão eleitoral tem ainda outras regras. Você só pode usar esse dinheiro em determinadas situações, para determinadas coisas. O dinheiro do fundão eleitoral é dado pelo governo ao partido. Então o que a gente está falando aqui é toda a campanha, tudo que o candidato gasta na campanha dele, mesmo que ele tire do bolso dele para gastar na campanha, tem que estar na prestação de contas lá para evitar um excesso nisso daí. Enfim, eu acho, minha opinião, que o importante seria acabar com o dinheiro do governo para as pessoas. Porque afinal, isso aí acaba sendo as pessoas pagando imposto para dar dinheiro para candidato. O que é um absurdo completo isso daí. Não deveria ter financiamento público de campanha de maneira alguma. Como é que o indivíduo vai se financiar, ele dá o seu jeito lá. Trabalha mais, faz alguma coisa aí, vende a casa, faz o que você quiser para se financiar. Não vai exigir que as outras pessoas que não têm nada a ver com a sua candidatura, financiem ela. Mas enfim, isso daí é outro assunto. O fato é o seguinte, a prestação de contas, ela é, depois que termina a eleição, ela é alvo de uma auditoria. E antes mesmo da pessoa tomar posse, já tem um parecer do pessoal lá do TSE, dizendo se está aprovado, aprovado com ressalvas e coisa e tal. Mas isso já passou. A prestação de contas do Lula já foi aprovada. Mas isso não é fechado. Ainda fica um tempão o pessoal remoendo as coisas lá. E o que aconteceu nesse caso? A campanha de Lula à presidência em 2022 omitiu a prestação de serviços da agência de comunicação Polo Marketing Digital. E como é que o pessoal ficou sabendo disso? Ficou sabendo disso porque funcionários da Polo Marketing Digital, um redator e um designer gráfico, teriam sido demitidos sem justa causa depois do fim do segundo turno. Ou seja, os caras trabalhavam para a agência, trabalharam na campanha. Quando terminou a campanha, eles foram mandados embora. e ainda sem ganhar os devidos direitos trabalhistas. O que você sabe, é o que eu falo para você. Esse negócio de que esquerda protege o trabalhador, isso é lorota, isso é só motivo deles lá de campanha. É só narrativa do pessoal da esquerda. Proteger não protege porcaria nenhuma. A Jandira Fegalha, aquela mulher do PC do B, que fala de direitos trabalhistas, de burguesia e não sei o que lá, e o proletariado e tal. E ela uma vez montou um restaurante aqui no Rio de Janeiro e acabou falindo o restaurante, teve que demitir todo mundo do restaurante, não pagou os direitos para o pessoal, entrou todo mundo, teve que entrar na justiça contra ela. Um absurdo completo. Esse negócio de esquerda, olha só, é só papo. Esse negócio de apoiar trabalhador, LGBT, mulher, negro. Meu amigo, é só papo da esquerda isso daí. Mas enfim, então aqui os dois ex-funcionários dessa agência entraram na justiça do trabalho exigindo horas extras e 13º, FGTS, nem seguro-desemprego foi pago de acordo com o bastidor. Então eles entraram na justiça, direito deles e coisa e tal. Eu não sei, sabe como é que é, né? O pessoal que trabalha na esquerda tem que tomar ainda mais cuidado com isso também, porque normalmente já é muito comum o pessoal entrar na justiça. Imagina você contratar funcionário esquerdista, né? Só maluco que faz isso, mas enfim. E parece que aí surgiu essa informação, que eles alegam que eles estavam trabalhando para a campanha do Lula. Era uma rede social do PT no Twitter. Cadê? Eu falava aqui, a Casa 13. Redes sociais do PT e uma outra plataforma do partido, a Casa 13. Então isso que era o trabalho deles, em tese era só de 10 às 18 horas, mas acabava tendo uma carga horária muito maior, acabava trabalhando muito mais durante a campanha. Eu não duvido, né? Campanha, realmente o pessoal fica maluco na época da campanha, né? Enfim, e como é que eles sabem que os rapazes estão falando a verdade? Porque, no final das contas, fizeram um batimento e viram que todas as agências de marketing e publicidade que trabalharam com o PT também estão na declaração do Lula. Então o Lula também declarou aquela agência de marketing na prestação de contas dele. Porque você tem uma prestação de contas do partido e tem a prestação de contas de cada candidato, né? Então, na do PT, tem todas elas lá junto com o Lula. Só essa agência que aparece na prestação de contas do PT, mas não aparece na prestação de contas do Lula. E segundo os rapazes que entraram na justiça lá, os empregados que entraram na justiça, eles fizeram trabalho sim para a campanha do Lula. E com certeza podem provar, deve estar tudo lá no processo trabalhista, devem estar lá todas as informações, todas as discussões que eles fizeram na internet. Esse pessoal aí deve ser os mávios lá da vida, né? É o pessoal que apoia a esquerda nas redes, né? Então, esse pessoal é tudo pago, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, isso quer dizer que o Lula pode perder o cargo dele por conta disso? Só se for uma mudança muito grande no TSE, né? É verdade que o TSE tem simplesmente ignorado tudo quanto é jurisprudência mais recente. Por exemplo, fizeram isso para tornar Bolsonaro inelegível. Ignoraram todas as jurisprudências do TSE com relação a abuso de poder econômico, abuso de poder político e coisa e tal, para poder tornar o Bolsonaro inelegível. Até aqui, a visão do TSE é que só se for um escândalo que é abuso de poder político. Na época da Dilma, a Dilma fez coisas escandalosas, né? A Dilma botou os correios para distribuir santinho dela. Pô, isso é um escândalo, pô. Isso é claro, o abuso de poder político, né? Agora, no caso do Bolsonaro, não. Não, não, ele fez uma reunião com embaixadores e pronto. Inelegível. Um absurdo completo. Coisa de república de banana essa inelegibilidade do Bolsonaro. É a mesma coisa que fizeram lá, que o Ortega faz com os adversários dele, que o Maduro faz com os adversários dele. Botar o principal adversário do Lula, não pode candidatar na próxima eleição. Típico de Maduro, típico de Ortega. Enfim, no final das contas, isso daqui pode tornar, caçar a vaga do Lula? Muito pouco provável. Só se o TSE realmente mudar a jurisprudência dele. Tipicamente, quando tem problema de prestação de contas, ou é uma multa, ou é alguma coisa ainda menos do que isso, e não dá em nada, no final das contas, né? Então, vamos ver. Mas, em tese, o TSE pode mudar de opinião. E por que eu acho que isso é relevante? Porque isso pode indicar, o fato de ter vazado essa informação na imprensa, pode indicar que o STF está dando um recado para o Lula. Você sabe que deve ter tido algum acordo ali dos dois, né? Eu não sei de nada. Mas eu fico imaginando se não teve algum acordo dos dois ali. E eu já falei para o pessoal, né? Que nada me tira da cabeça que o acordo foi o Lula ficar um tempo, depois sair para o Alckmin voltar, para o Alckmin ser o presidente. De novo, eu não tenho nenhuma prova para isso. É só da minha cabeça que fica essa coisa buzinando aqui, né? Sabendo que o Alexandre de Moraes foi quem sugeriu o nome do Geraldo Alckmin para vice do Lula. Não sei. Pode ser. E aí pode ser, vamos supor por hipótese, né? Nesse meu sonho maluco da minha cabeça, que o Lula esteja descumprindo alguma coisa desse acordo dos dois. E aí o TSE está dando um recado. Olha só, Lula. Tem um negócio aqui, tem uma prestação de contas aqui, que a gente pode aplicar um rigor super ultra plus nela e tirar você da presidência, né? E aí dá um jeito aí de fazer a sua parte do acordo, né? Não sei. Não sei se é isso. Tipicamente esse tipo de coisa aqui é errado, é contra a lei, e é ilegal, mas não dá em nada. Vamos ver se a coisa fica mais divertida mais pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.